CISCO KID Uma dublagem, elenco. Episódio de hoje, a mulher bandida. E aí, Pancho, o que está fazendo? Ei, Disco, esse sujeito não é um barbeiro, é um carmiceiro. Veja o que ele fez com o meu rosto. Não culpe ele, Pancho. Culpe suas espinhas. São tão macias que ele deveria usar um cortador de cabelo e não navalha. Ah, eu acho que foi o que ele usou. Amém.